Amigos e amigas da Nova TV, que é o Lau 14. O telespectador acompanha imagens do Motonic da Nova TV, são imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Maxuiana, saindo para mais uma ocorrência. Raul Maxuiana traga todas as informações ao nosso querido e amado telespectador. Afirmativo, Marconi, centro da cidade, o chamado é para o bairro de Olaria, um bairro muito importante para o nosso município, um bairro de muitos comércios, de muitas empresas, e envolve uma gestante que está em trabalho de parto. Informações, então, do nosso Raul Maxuiana, que trata-se de uma senhora, de uma futura mamãe, que se encontra em trabalhos preliminares de parto. Vamos acompanhar o nosso Motonic, o nosso Raul Maxuiana, juntamente com essa equipe médica que é fantástica, a equipe do Corpo de Bombeiros. Bombeiros são verdadeiros heróis e heroínas que estão 24 horas a serviço da comunidade. Ser médico do Corpo de Bombeiros não é fácil. Por quê? Porque o médico que trabalha na prestação do socorro imediato, ele não sabe o que ele vai pegar diante de uma ocorrência. Ele tem que se virar, como se diz o nosso Faustão, nos 30. Porque ele tem que conhecer todo o corpo humano, seja trauma na cabeça, trauma nos membros inferiores, nos membros superiores. Enfim, o médico que trabalha no Corpo de Bombeiros, ele não tem o que escolher, ele tem que conhecer todo o nosso corpo e não tem essa preciosidade de especialidade. Na hora, ele tem que estar preparado e agir para prestar o socorro. Então, não há dúvida que o médico que trabalha no Corpo de Bombeiros, Raul, tem uma experiência singular. Afirmativo, Marconi. E existem outras situações, né? Aquela questão das pessoas ao redor, não é um ambiente como um hospital, como uma clínica, né? As pessoas trabalham quase que ao ar livre, em situações que envolvem seres humanos, que envolvem animais também, tem aqueles animais domésticos que ficam nervosos com a movimentação. Então, é uma série de situações que acabam pressionando esse profissional, né? Devido ao ponto que, às vezes, é um ponto de difícil acesso para que a equipe chegue. A questão da luminosidade também. Existem momentos que o socorro são feitos à noite, em lugares difíceis, escuros. Então, são realmente profissionais que estão sempre buscando fazer o seu melhor e se aprimorando. E também são pessoas que têm, assim, um dom ainda maior, mais especial no que diz respeito a atender os seres humanos, as pessoas, né? Porque estão sempre buscando serem atenciosos, respeitosos, apesar de todas as adversidades que nós colocamos a princípio aqui. Eu vou retratar o que o Raul explicitou, como se diz. Não fica só dentro do ar-condicionado. Eles estão, dia a dia, trabalhando incansavelmente, arregaçando suas mangas com o objetivo singular, que é salvar vidas. É lógico que é um trabalho que envolve um psicológico muito bem preparado. São preparados, tecnicamente, para isso. É lógico que cada um tem a sua especialidade. Tem um médico que é especialista na área ambulatorial, um médico que é especialista na área de cirurgias, em determinadas cirurgias. Outros médicos são especialistas no atendimento ao grande público, né? Na área de emergência. E esses médicos que trabalham no corpo de bombeiros, eles não sabem. É uma roleta russa do bem, ou seja, eles não sabem o que eles vão pegar. Eles estão ali para salvar a vida sem olhar a quem, Raul Matsuyama. Afirmativo, Marconi. Nesse momento, chegamos à rua Uruguaiana, que é uma rua do bairro de Olaria, onde o chamado envolve a gestante, como colocamos a princípio. Os profissionais encostam a viatura e se dirigem ao interior da residência para prestar o socorro a essa jovem gestante. Agora o telespectador acompanha o corpo de bombeiros já trazendo a jovem, que não está se sentindo bem, naturalmente está nos trabalhos iniciais do parto e ela vai ser conduzida à maternidade. Lembramos ao telespectador que nós fizemos uma matéria na Nova TV em que uma jovem teve no interior da ambulância da UTI móvel do corpo de bombeiros e que foi feito o parto no bairro da Grande Spinelli. Aí o telespectador tese imagens de arquivo da Nova TV. Nós tivemos também uma outra que nós fomos lá na estrada de Rio Grandina em que a jovem teve a criança na residência e o corpo de bombeiros, a médica, a capitã médica, realizou os procedimentos normais, cortou o cordão umbilical e levou a mãe e também a criança até a maternidade. Enfim, Raul, mais um friburguense está por vir. É, realmente, Marconi. E o dado interessante que envolve esses profissionais do CSGBM, nós sabemos que situações parecidas também acontecem com as nossas polícias civil e militar, que se envolvem até em situações como essa da de hoje, que é a questão de crianças que nascem dentro dos veículos ou até em nossas vias. E esses profissionais acabam ajudando de uma maneira ou de outra o nascimento dessas crianças. Nesse momento, essa gestante está sendo trazida à maternidade e nós temos a felicidade, nós, da Nova TV, toda a equipe, de acompanhar situações como essa, porque existem situações críticas de dor, de perda, e existem essas situações como a de hoje, que é o nascimento de uma nova vida, de uma nova esperança, de um novo futuro para o nosso município, não só para essa família, mas também para o município, que com certeza esse novo ser vai ajudar na reconstrução da nossa cidade. Sem dúvida, Raul Maxuia, mas a gente torce que essa criança nasça bem e com certeza vai contribuir para o engrandecimento de nossa querida e amada Nova Friburgo. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522-9058. Anote o nosso portal Nova TV, é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Friburgo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri